Bom dia, lindonas! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo no canal, gente. Hoje é segunda-feira, brava! E por aqui vai ser um vídeo de organização, tá? Então, vou organizar. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Me segue no Instagram, porque eu por lá tô sempre falando com vocês, gente. Então, bora lá! Roda a vinheta! Bom, gente, eu acabei de fazer um dos exercícios que eu tô fazendo, né? Que é o de LPF. Gente, minha cara tá toda... Acabei de acordar. E eu tô fazendo pra ver se realmente, né, ele diminui barriga. Porque por mais que eu treine em casa, a barriga é muito difícil de perder, tá, gente? Então, eu tô fazendo essa técnica aí e eu vou ver se vai me dar resultados, né? Eu tô no terceiro dia já fazendo, então eu tô gostando muito, porque 15 minutinhos eu acordo e já faço com a barriga vazia, porque não pode estar com a barriga cheia. E depois eu complemento com treino à tarde, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês dar um update da minha casa. Estou no quarto, tá bom? Aqui eu tenho que arrumar a cama, gente, ó. Tá uma bagunça a cama. Tem que organizar aqui, ó. Tá uma bagunça, gente. Ainda não gravei as roupas que eu comprei na Shopee, mas hoje sem falta eu gravo, tá? Vou mostrar pra vocês o restante da casa. Ai, minha remédia tá tacada. Já coloquei roupa pra bater aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a primeira remédia de roupa já está na máquina. Vou lavar o quintal, tá bom, gente? Vocês veem? Dá pra vocês ver que tem uma arquinha suja aqui. Então, a Ruma varreu, eu vou lavar. Em segunda-feira, né, tacar água aqui. A Livinha tá aqui. Aí, a Manu tá aqui lavando o louço, tá? Lavando o fogão, que ontem eu fiz brigadeiro, né? Quem vai... Vocês vão ver o vlog. Eu sei que dia que vai, se já tá no canal. Se tiver, eu vou colocar no cards aqui. É que eu fiz ontem no pavê de bis, né? A gente tem receita no canal também. Vou deixar linkado aqui na descrição, tá? E aí, acabou sujando. A Ruma também tá aqui, tá ajudando ela. E eu vou dar uma higienizada no meu sofá. Aí, eu vou dar uma higienizada no sofá. A gente tá bem sujo. Vou passar um pano na casa. O quarto das crianças já está organizado, né? Só guardar algumas coisinhas. Também varrer, ó. Vou organizar essas coisas aqui. E depois fazer uma manutençãozinha no banheiro, né, gente? Porque também tá limpinho. Não tá tão sujo, não. Só tirar o tapetinho pra lavar, mas passar um pano. E é isso, gente. E é isso. Eu vou tomar meu café da manhã agora. Porque o estreno tem que fazer em jejum. E agora eu vou tomar o café da manhã pra fazer... Pra complementar, né? Pra fazer o treino. O restante do treino. Os outros, né? Os outros exercícios. A gente tem salgado aqui, né? Tem salgado aqui de ontem. Mas vou manter o foco. Não vou comer... Pelo menos não agora, né, gente? Vou comer uma coisa mais saudável. Então eu vou fazer aqui uns ovos mexidos. Não vou nem fazer crepioca. Vou fazer uns ovos mexidos. Um pãozinho na chapa com café. Fiz um cafezinho ontem. Tá tudo ok. Também tem bolo, gente. Olha só. Bolo de chocolate. Delícia. O Rodney que fez ontem. Mas não vou. Vou resistir às tentações. Então vou tomar um café antes de tudo. Depois eu vou arrumar o quarto. Porque eu tô morrendo de fome. Tá. Música Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? É o final da tarde. Não esquece do freio. Pertinho de casa, gente. Já estamos chegando aqui no porto. Na fadinha de baixo E a Lívia está ali Que divertido Gente, acabei de chegar aqui Vocês viram aí, eu tomei vacina Vou estender agora a penúltima remessa de roupa E colocar a última remessa pra bater E daí acho que tá tudo certinho aqui Tá tudo tranquilo, tudo organizado, tá? Aí eu vou dar uma descansada Vou editar vídeo pra vocês E volto com vocês depois mais tarde Bom gente, roupa no varal O varal tá lotado Aqui também Aí tem aqui Tá tudo no varal, tô lavando os panos de prato Toalhas De mesa E depois vai ficar por último os panos de chão Mas já tá tudo certinho Vou comer um doce agora, gente Olha só, quase nem sobrou O bombom, o pavê de bis Vou pegar um pouquinho Pra comer E é isso Dois mil anos depois Gente, já tá de noite A gente vai vir trazer pra vocês no canal Uma receita certinho, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês verem Olha só, gente Esse aqui ele esqueceu de passar o ovo em cima Mas tá muito macio Esse daqui ele fez de frango Olha só Mas aí temos um pãozinho já pra comer Com uma sopa Ele manja demais Ele que faz essas coisas assim Eu sou mais no doce E aqui tá a sopinha Manu terminou de lavar a louça ali Empilhou, agora ela vai secar Né, Manu? Eu não gosto de aparecer no vídeo, mas É, vai secar Porque a gente é assim, gente A gente distribui as tarefas, né? A Rua tá no banho A Lívia tá aqui jogando Né, Lívia? Tá jogando O joguinho dela aí Agora eu vou assistir televisão, gente Eu vou mostrar pra vocês A hora que a sopa ficar pronta Pra vocês verem a carinha dela É, como esfriou Eu peguei o que eu tinha mesmo em casa Então é uma sopinha bem simples De batata, cenoura Aí tem... Repolho Repolho Tem uns franguinhos desfiados Coloquei também E o macarrãozinho Então tá bem Dei uma capixada no tempero Então eu venho mostrar pra vocês Tá bom? Ó, gente A sopinha acabou de ficar pronta Olha só Que delícia Olha isso Acabou de ficar pronta E aí eu decidi, gente Fazer uma torradinha Aí eu coloquei aqui no air fryer Tá vendo? Ó, um pãozinho aí Aí eu coloquei manteiga e É... Temperinho de ervas E aí agora eu vou servir, né? Deixar as canses servir Pra poder jantar A gente ficou pronta A torradinha Olha só Que delícia Vou colocar a comidinha da Lívia E aí eu coloquei manteiga e Bom, galera Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Já tô aqui pronta pra dormir, ó Minha toquinha de guerra Vou trazer resenha dela No canal pra vocês Dos benefícios, né? Já vai... Vai fazer quase daqui a pouco Quase um mês que eu já estou usando E eu vou vir falar pra vocês Se eu gostei ou não, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado, né? De passar esse dia comigo Ver minha rotina Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar as notificações, tá bom? Pra sempre que eu enviar um vídeo Você ser notificado, tá? Me segue lá no Instagram, gente Porque lá eu tô postando a vida Em tempo real, tá? Gente, o Instagram O YouTube Ele não tá entregando os vídeos Então o que eu vou pedir Pra vocês fazerem Se vocês puderem Ativar o sino de notificação novamente Entendeu? Pra ver se ele Se ele consegue notificar vocês Tá? Então tem bastante gente falando Reclamando que não tá chegando os vídeos Então façam isso Pra ver se vocês conseguem receber os próximos Tá bom? Então é isso, gente Um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau